E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai jogar um joguinho da caixa, nunca joguei, veremos como é Olha que bonitinho o superman, que fofo E virou superman, tá bom Eu não vou nesse, tem como eu ir nesse? Eu quero spawnar a caixa gigante Gente, a caixa gigante não quer spawnar para mim Esse bagulho de caixa gigante me bugou Ah, é pago Tá bom, deixa eu sair daqui que eu estou bugada, calma aí Uou, o negócio engoliu meu carinho Tá, vou pegar outro personagem É, vamos ver se tem esse Pikachu aqui Vamos de Pikachu Oh Quero ser o Pikachu E não dá para ser o Pikachu Adeus, seu Pikachu Eu quero E vamos embora No final tem surpresa, mas vai ser difícil chegar no final sem caixa Ah, uma esponja gigante Agora que eu vi Tem alguma caixa vindo para trás de mim? Nenhum Ok, para fazer aquele pulo ali, eu acho que tem que estar com a caixa A gente tem que dar um vãozinho no móvel esponja para passar por ali Ou ele engole a gente É, eu preciso de caixa Eu até tento pegar uma caixa, mas não consigo Oi Ah, eu vou com essa skin aqui Foi a que apareceu para mim Por que que não quer aparecer as caixas que eu quero Não, eu quero caixa Oi moço Aqui caixa 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 Bota aqui caixa Caixa Ô cara Você bugou as caixas Que legal Ah, que raiva Deixa eu subir Boa desse cara Sai Carinha feia essa skin aqui que eu tô Depois na hora que eu morrer eu vou trocar aqui pra trick Ui Ai Eu bati num Pikachu ali Eu não vou chegar lá do outro lado Eu bati no Pikachu Precisa de toda energia Precisa de speed no mil Tá, todo mundo vem aqui sem pegar uma skin Sério Um cara pegou a skin da Mulher Maravilha Beleza, né Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Tá difícil pegar uma caixa. Olha que caixa. O que é ali? Eu quero subir. Eu quero saber o que é aqui. Mas se eu conseguir subir, né, por quê? É o outro tobogã. Olha. Olha aqui onde eu subi, velho. E o cara só vai pulando. Você não quer nem estar apertando pra pular. Esse é o mapa mais doido que eu já joguei, mano. É, eu vou de pé mesmo. Não quer nem olhar o meu carinho a morrer. Então, agora é só esperar ele cair. Por que que eu pulei da caixa? A caixa passou. Que doido. Eu apareci na caixa do nada. Que bug. Tá bom, agora eu vou de Homem-Aranha. Eu vou de Homem-Aranha. Tá bom, agora eu vou de Homem-Aranha. Tá bom, agora eu vou de Homem-Aranha. a caixa passa eu lavei Jola estava sem água e sem comida estava morrendo e foi um sede, Jola do céu mas eu coloquei pra eles hoje, a mãe vai tentar é, eu quero ver você daqui se dá uma adi, lave se tem água ai, caí galera é, porque estava sem água eu soltei o laser veio pra rechear, tá aqui no quarto com o resto de comida coitadas agora eu enchi as buzazinhas, eu levi a do quarto e lá pra fora também, enchi as buzazinhas de comida, eu estou te pondo a cabeça agora tem que montar mais agora eu sujei passei uma água, né aquela mangueira no carro naquela torneira aquela mangueira pra essa torneira aqui de fora é, não é pra aquela lá não tem que tomar cuidado com essa larva nossa senhora total, Joguinho, eu consegui jogar uma passia da galera, se eu correr lá na escada Joguinho nossa gente, quem que é esse aqui? eu sei que é um youtuber eu só não sei qual mas tá, vamos nossa senhora que burugado nossa, minha caixa vai voar pra longe daqui a pouco nossa, eu fiquei presa dentro da minha caixa socorro fiquei presa dentro da minha caixa então, é só eu sentar assim pra cima aí, aí, eu volto na caixa aí de repente eu pulo nossa galera, eu fiquei presa na própria caixa eita olha, minha cabecinha tá, eu acho que mais alguém vai vir passar por aqui vai ou eu vou ter que resetar, galera é eu vou ter que Joguinho, porque você não muda que o escritório desse quarto aqui do fundo ali vem mais fresco e aqui tá muito quente pra vocês a minha caixa não iria se mexer aquele quarto entra lá pra você que tá bem fresquinho tá geladinho esse quarto aqui eu vou com essa aqui aqui o sol tá muito quente não sei mas mesmo assim, eu tenho que colocar o ventilador tá vazado nossa, agora tá ficando da hora tá, mas é pior o bolo que eu entro aqui eu quase molo moça, tu vai perder tua caixa ah, ela pegou ou, eu não quero ir junto não tá, eu vou fazer uma caixa aqui pra mim aqui ah, foi embora mas ficou rápido o bagulho agora, hein, mano aí, o Patrick aqui, ó, o Patrick por favor para o Patrick guarda aqui, Patrick tem um aqui tem um aqui, tem um aqui aí tem uma moça vindo bem atrás de mim deixa eu dar mais uma força tá, eu acho que eu vou conseguir pular ali é, caiu lá dentro a menina veio aí, vai, vai, vai aí, boa garota a menina conseguiu vir aqui comigo e minha caixa já tá virando ai, aqui vai vir capotar mais ainda tem uns ca... ui nossa, deu uma batida com a caixa da menina agora eita, tem uns caras ali na frente cadê a menina ela passou e eu ela bateu com a caixa dela na minha eu tô entre 100 e 99 de velocidade tá, vamos entrar na caverna a caverna é lava e água ao mesmo tempo eita sorte que aqui dá pra andar cadê a menina? eu acho, cadê a menina? eu tinha visto a menina tá chegando na parte que o meu carinho enroscou, galera eu acho que a menina ficou presa lá não enrosque, por favor de novo, não tá, galera eu vou ver se tem como empurrar a caixa eita eu vou ter que seguir sem caixa oxi ué uou ué eita, galera que complicou tudo tá, eu vou trocar de personagem agora eu vou ir com esse de azul dominador da água oxi eu morri por que que eu morri? vai que eu morri de novo? ai, eu tô relando eu tô relando naqueles coisas de VIP eu acho aqui, ó deixa eu ver se é isso não, não é que doido por favor, eu quero virar esse cara quero virar qualquer um deles ai, eu vou indo eu não vou virar nenhum deles fugiu lá no desafio da mulher tava vendendo uma cortina só que ela não é escura ela é meio clara se for encorreta é de varão também e lá vem tua mãe ela sabe que teria de pra lá na hora que ele entrou em data deixa eu pegar uma caixa eita moça perdeu a caixa eita moça perdeu a caixa de novo, gente essa moça põe a caixa ali ela perde eu quero ir com essa caixa uma vez mas eu não consigo nossa, o cara pegou uma caixa do Patrick ai, ai, ai eu não quero ir de pé não pro lado ai vamos subir lá de volta por que que o meu carinha tá morrendo eu não sou da hora pronto, vou com essa ai, ela vai começar a ir você viu coisa lá? já você viu coisa lá? o meu pintado? não ela tá aumentando a velocidade acho que ela trabalha ela tá indo sim é que ela tá distanciando um pouco moço minha caixa minha caixa ai, que ódio pegaram minha caixa toque chicaninha toque chicaninha meu cara você tá de brincadeira o cara tá spawnando um monte de caixa ali não pega nenhuma é, tem como spawnar essas caixas assim a caixa misteriosa oi, oi, oi tem uma caixa misteriosa ops ai, agora pode ir tá bom é só naquela descida que ela vai aumentar a velocidade dessa vez eu vou vir pelo outro lado pra ver como é que é espera que vai vir mais alguém aqui acho que desse lado ninguém vai vir não tem problema vamos esperar por enquanto vai devagar e depois ele tem um tecido autorizado somente pessoas online tá escrito ali tá chegando tá perto agora vai com tudo agora fica olhando vai subir essa 10 de velocidade já já e é agora vai, vai, vai vai coisa decida finalmente Esse lado é mais lento. Esse lado é mais lento ou é impressão minha? De hoje eu soltar. Não, é mais rápido, mas... O que essa caixa tem na cabeça? Eu quero ver a surpresa que tem no final. Uh, o cara disse que passou tudo ali, mano. Não, não, quero ficar aqui. Vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Mas galera, o vídeo foi isso. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.